Esta seleção já está... Mas não foi por ser país organizador? Ou é por isso? É por ser país organizador, apesar de terem que estar presente no test-event, para que seja considerada a sua participação. Terão que ter um mínimo de qualidade, não é? Não é por organizarem só, mas também. Mas o Brasil tem trabalhado muito bem a nível de conjunto, aliás elas têm participado a maior parte dos últimos Jogos Olímpicos sempre. A música não engana, desta vez é da casa. Bah, bah, bah Este conjunto tem uma particularidade, uma das ginastas é canhota, não é costume. Salteira, pode alterar um pouco. Pode ser a nível de direção, pode haver uma pequena imprecisão, porque não é a mesma coisa todas lançarem com a mão direita ou fazerem os saltos e as dificuldades. Mas as colegas têm que estar preparadas, saber que ela é a esquerdina, não é, canhota? Sim, claro, os colegas sabem, mas para quem observa, parece que há ali uma coisa diferente. Ela é diferente, não é? Mas isso não pode dar penalização, não é? Não, não. Não tem como fazer canhota. Mas não é muito comum acontecer, por isso é que eu chamei a atenção. O bom foi até... Então, acho que são treinadas por uma ex-olímpica, a Camila Ferezinho, que foi olímpica em Sydney. Aqui um malabarismo de quatro massas, muito bem. E é uma recepção final. Espectacular, espetacular esta recepção do arco. E acabar com o chave de ouro. A seleção brasileira esta final. Candidata à medalha, Patrícia? Dificilmente. Dificilmente, porque a nível da... Mesmo assim é difícil. Mesmo assim será difícil, porque é um exercício que a nível da dificuldade, o valor não é tão elevado como o outro. De qualquer maneira, dizer que o Brasil é o bicampeão pan-americano. Elas estão apuradas diretamente, estão a fazer uma campanha. Elas vieram, por exemplo, agora para a Europa e vão cá ficar até quase ao final... Quais à altura de hipótese de vento? Uhum. Vão fazer uma série de taças do mundo e competições que não são taças do mundo. É, o tal investimento para fazer boa figura em casa, não é? Tentar fazer boa figura em casa. Sim, elas são ginastas muito elegantes, muito simpáticas no praticável, transmitem muita energia. Não fossem elas da terra do samba, não é? Porque realmente são um povo muito inérgico, sempre bem disposto. Mas o Brasil, por norma, tinha tradição na ginástica de 16.400, baixa, baixa a classificação, muito baixa. Elas vêm de ontem com também 16.400, portanto, repetem aquilo que tinham feito. Mas muito, muito longe da Bulgária, por exemplo.